Sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Esotérico, um canal que traz informações sobre metafísica, espiritualidade, teosofia, ocultismo e assuntos afins. E nessa temática nós estamos abordando a sabedoria das religiões. E se você não viu os outros vídeos sobre a temática, tem o card aqui em cima que você pode acompanhar. E hoje nós vamos tratar da temática islamismo, trazendo um conteúdo histórico e as máximas do Corão e de outras sabedorias escritas por homens que viveram nessas épocas reunidas no Islã. E segundo a tradição, no ano de 579 d.C., nasceu em Meca um menino, como membro da tribo dos Coraixitas, que governava a cidade. E daí lhe foi dado o nome de Muhammad Ibn Abdulah Ibn Abdulah Mutalib Ibn Hashim, conhecido entre nós como o nome de Maomé. E rezo uma lenda, meus queridos ouvintes, que surgiu muito tempo depois de sua morte, que na ocasião de seu nascimento os céus o celebraram com uma maravilhosa demonstração de estrelas cadentes e que as montanhas da terra tremeram e cantaram e cantaram. E diz o seguinte, há um só Deus, que é Alá, e que os vales responderam, e Maomé é o seu profeta. Então o próprio Maomé, meus queridos ouvintes, teve aí o falecimento de seu pai, né, antes de seu nascimento, né, e ele passou a infância com seu avô, chamado Mutalib, e aos oito anos, né, com a morte do avô, ele passou a viver com seu tio, chamado Abu Talib. E desde a sua infância ele aprendeu do seu avô e do seu tio a religião do seu povo, né, que era uma confusa agregação de superstições derivadas de muitas velhas crenças seculares, né. E isto que os árabes, eles eram descendentes de Ismael, é o primogênito de Abrão, e que Meca era uma cidade sagrada, porque Adão morara ali depois de sua expulsão do paraíso, e que no centro da terra, no exato lugar onde Adão construíra sua tenda, agora se erguia o sagrado santuário, né, chamado o Caaba, que no ângulo oriental desse santuário, se assentava a pedra negra, chamado o Rubi do Céu, e o qual Adão havia trazido consigo do Jardim do Éden. E é bem interessante isso, meus queridos ouvintes, que perto do Caaba, né, está o Zenzem, esse chamado Poço de Ismael, onde o patriarca de todos os árabes, ele foi salvo de forma miraculosa, né, porque estava morrendo de sede, né, justamente depois que ele e sua mãe foram expulsos da casa de Abrão pela ciumenta Sara. Malmé soube que existiam muitos grandes deuses, né, que eram aí representados pelos ídolos, então ele aprendeu muitas destas crenças e aceitou-as em sua infância. Então aqui nós podemos perceber que ao contemplar Malmé à idade de 25 anos, ele casou-se com uma viúva rica chamada Kádia, que 15 anos, sendo 15 anos mais velha do que ele, né, e com quanto a própria poligamia fosse, então, uma norma entre os árabes, Malmé não se casou com nenhuma outra mulher, enquanto viveu com Kádia. Eles tiveram uma filha a quem deram o nome de Fátima. E depois, aos 40 anos de idade, Malmé teve uma visão em que Alá, através do anjo Gabriel, lhe ordenou que abolisse a idolatria em seu país e que imprimisse em seu povo uma ordem e disciplina divinas, inspiradas pelo Deus Único, que diz o seguinte, não há outro Deus, senão Alá, e Malmé é o seu profeta. Então aí nós temos a pedra angular desta nova fé, né, em que o próprio Malmé haveria de ensinar. Então, após essa primeira visão, né, o próprio Malmé, ele teve também outras visões e também ele foi em busca de discípulos, né, e os seus três primeiros discípulos, eles foram primeiramente a sua esposa Kádia e ali, que mais tarde desposou Fátima, né, a própria filha de Malmé, e Abu Bekia, que se tornou sogro de Malmé após a morte de Kádia. Mas Malmé encontrou grande dificuldade também, meus ouvintes, em granjear adeptos entre seus concidadãos de Meca. E durante esses dez anos, ele peregrinou, pregando, revelando suas visões, rogando ao povo a renúncia à idolatria e submeter-se à vontade de Alá. E também para converter-se em crentes verdadeiros, chamados muslims, né, os muçulmanos. Mas também em Meca, ele teve, Malmé, muitos inimigos, né, e um dia alguns desses peregrinos vindos de Iatreb, né, uma cidade distante, cerca de 250 milhas de Meca, ouviram aí as pregações de Malmé e regressaram, né, a sua cidade, com a mensagem do Islã. Enquanto ocorria aí um grande crescimento, uma grande popularidade de Malmé em Iatreb, aumentava aí contra ele uma certa animosidade de Meca, até que finalmente aí engendrou ali uma conspiração para assassinar. E no verão de 622, quando soube dessa conspiração, o próprio Malmé fugiu de Meca para Iatreb. E a noite da sua fuga foi chamada de Égira, né, também um termo aí para designar a fuga. E a data mais importante na religião do Islã, a ponto de calcular o tempo desde o ano Égira, né, o ano da fuga. Em Iatreb, né, que atualmente é chamada cidade do profeta ou Medina, Malmé, então, fixou aí os seus ensinamentos, em que manteve aí o conceito de que Meca era uma cidade santa, a qual devia cada muçulmano fazer, se possível, pelo menos uma peregrinação durante a sua existência. Então, oito anos depois de sua fuga, né, em 630 a.C., ele regressou à sua cidade natal, à frente de um exército de 10 mil homens, para depor todos os ídolos e colocar a cidade sob o Islã. Então, em oito de junho de 632 d.C., aqui nós datamos o ano Égira, de 10 do ano Égira, faleceu Malmé. Imediatamente, aí nós temos os seus seguidores, eles começaram a colecionar todas as revelações do profeta, tal qual as transcreveu seu escriba e filho adotivo, chamado Zeide Imbintabd. Em 30 do ano Égira, sobre o califa Otman, a obra ficou completa, consistindo de 114 capítulos, cada um aí representando uma ou mais revelações, e dispostos, com exceção do primeiro, segundo a sua extensão, do mais longo ao mais curto, independente da ordem cronológica destas revelações. E essa obra completa é conhecida como Corã ou Corão, que em árabe ele traz a correspondência à leitura. E nessa mesma época em que os adeptos de Malmé preservaram suas escrituras sagradas, começaram a expor aí a sua religião, a atenção de todo mundo. E dentro de um século, desde a morte de Malmé, seus seguidores conquistaram a Persia, Síria, Palestina, Egito, África do Norte, Espanha, e penetraram também na França. E as razões de seus êxitos fenomenais, onde se encontraram aí mais circunstâncias históricas e econômicas daquela época, nesses países, do que na questão da persuasão irresistível do Islã. Presentemente, em cada sete pessoas do mundo, uma é muçulmana. E ela deixou de ser uma religião dos árabes, apenas, pois os seus crentes, eles se encontram também em lugares numerosos, como a China, o Paquistão, o Irã, a Turquia, a Rússia, e também aí muitos países do mundo. E interessante que estão divididos em duas seitas principais, os sunitas e os xiítas. E originalmente, meus queridos ouvintes, abriu-se aí uma cisão quanto ao califado ou a sucessão a Malmé. Um grupo, no caso aqui, os sunitas, eles sustentavam que o califa devia ser escolhido pelos discípulos e seguidores do Islã. E os xiítas afirmavam que a sucessão deveria ser herdada por Ali, o genro de Malmé, e por Hussein, o filho de Ali. Posteriormente, também surgiram aí diferenças de ritual e doutrina. A sunita é hoje a vasta maioria dos muçulmanos. E cada uma destas seitas, elas criaram aí denominações, algumas dos quais atraíram uma ampla atenção. E dessas, nós temos o movimento do babismo, no século XIX, que é um rebento dos xiítas, do qual é de interesse porque uma vez que se produziu o barraísmo, que encontrou muitos seguidores, principalmente nos Estados Unidos. e por mais que nós tenhamos algumas diferenças, todas elas vão ser ramificações do Islã, que aceitam em sua maioria o Corão como suas doutrinas. E ao Corão se acrescentou aí uma vasta coleção de máximas tradicionais, que são conhecidas como conversas de mesa de Malmé, ou também pelo nome de Hadith, que abrange as relações do homem com seu próximo, desde a abstinência e o tratamento dos animais, até a atitude do homem para com as mulheres em particular, e o mundo em geral, e para com seu Deus. Então, existem aí cerca de 1500 coleções de Hadith, das quais quatro foram aceitas e que poderiam ser comparadas ao apócrifa das escrituras judaicas e cristãs, enquanto que os demais são pseudopigráficas. Então, as máximas do Corão, eles são os preceitos que são destinados a todos os muçulmanos. E as máximas das conversas de mesa de Maomé, elas representam um código para a conduta diária e pressupõem a aceitação dos postulados do Corão. Então, o muçulmano, o verdadeiro crente, ele principia pelo Corão e depois busca a orientação nas palavras do profeta apresentadas no Hadith. Então, vamos extrair aqui algumas máximas do Corão que nos diz não encubrais a verdade com a falsidade nem oculteis conscientemente a verdade. Em religião não se deve haver nada de imposição. Se das esmolas publicamente, está bem, mas é preferível dá-las secretamente. Alá sabe o que fazes. Quem assassina um ser humano é como se houvesse assassinado toda a humanidade. Quem salva um ser humano é como se houvesse salvo toda a humanidade. retribui o mal com o bem e eis aquele entre o qual e vós houvesse inimizade se tornaria vosso sincero amigo. Pode o prêmio da bondade ser outro que não a própria bondade? agora algumas máximas de Maomé segundo Hadith que nos diz honra o ancião e venera a Deus. A melhor caridade é aquela em que a mão direita dá sem a esquerda o saber. dar esmolas é o dever de todo muçulmano. Quem abrigue um átomo de orgulho em seu coração não entrará no paraíso. Disse Maomé em verdade existe um prêmio celeste para cada ato de auxílio a um animal vivente. Não é de abundância de bens que brotam riquezas mas sim de uma mente contente. Faz a todos os homens o que desejarias que fosse feito para ti e rejeita para todos os homens o que rejeitarias para ti próprio. Se zeloso em seis coisas quando falares fala a verdade cumpre tua promessa desobriga-te de tua tarefa se casto em todas as suas ações evita evita tua mão de bater e de aceitar o ilícito e o mal. O mais perfeito muçulmano é aquele que tem melhor temperamento e dentre os mais perfeitos os melhores são aqueles que melhor se comportam com suas esposas. uma esposa virtuosa é o maior tesouro do homem. Os direitos das mulheres são sagrados. Deus é homem e por isso ama a unidade. Amas o Criador então ama primeiro o teu próximo. O Corão foi escrito em sete dialetos e em cada uma de suas sentenças há um significado externo e outro interno. E por último o apego ao mundo é a raiz de todos os males. Grato aos queridos ouvintes sobre essa temática que trata do islamismo, essas palavras de sabedoria e que possamos aí numa próxima oportunidade trazer um tema que trataremos nos vídeos posteriores. Um forte abraço e namastê. um her o o Amém.